Só um sobre-liseu, só um sobre-liseu Bota a mão pro rota, batalha do coliseu Uou, 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 uou Ei, 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 ei Aquele assim, ah, ah Eu sou da espécie, o grabo de Madureira é eterno Ferreira, ferreira Se ainda viver esse período de janeiro, disse eterno Minero, Minero, uou, 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 uou O momento que vai Em 3, 2, 1, uou, uou Aê, na moral, nessa parada Xulia já chega mandando uma levada Até porque eu falo nesse instante Vai começar na batalha de sangue Vai forjar um assunto no detalhe Aí vai vir com o decorado achando que é punchline Papo reto Descrono Feioso, orou É que eu vim com outra perspectiva Eu vim realmente pra acompanhar a batida É que eu cansei de perder, hoje eu vou dar o meu melhor E se for preciso também vou dar a minha vida Pois eu sei que é muito mais que fazer rima Eu sei que é muito mais que improvisação É você dar a vida independente da batida E é você mostrar que você tem sua construção Ah, entendi, eu infeliz Mas quem disse que o teu melhor é melhor do que eu fiz Vem boladona, vou te matar Você não entendeu, eu vou te explicar Por isso que agora eu não tô na hipocrisia Eu falei que eu vou dar o meu melhor E o meu melhor, meu amigo, só depende de tal dia Sem brincadeira Deve ser na quinta Porque não é na quarta-feira Aê, calma A ideia tu não deixa Porque não é quarta e quinta, mas que é sexta Esse cara ainda não entendeu Hoje, mano, eu sempre represento a minha pauta Não importa se é quarta-feira, quinta ou sexta Eu sei que de acordo com a bolsa de valores Eu tô em alta Oh, vacilão, conta decorada É tudo inflação Oh, 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 oh Em três, dois, um, no tempo Não é pra estar aí e falar que é inflação Por isso que agora nesse beat eu me livro É que eu tenho representatividade Quantos que se vai e acontece a queima de arquivo Vamos à votação Vamos à votação Se vocês preferiram As rimas de Devilzinha, a minha esquerda Faz barulho, por favor Quem achou o contrário, eu prefiro o regime mais do Xulia, barulho! Na plateia, Xulia. Jurado, 3, 2, 1. Xulia, primeiro round. Devizinho, eu volto. Eu não deixava, não, hein? Essa é a história do ano. Fata o beat. Ai, já bota a mão pro alto, família. Minha energia tá aqui. Não, vamos deixar a energia morrer, rapaziada. Fata o beat. Fata o beat. Cadê o beat? Aquele é legal? Essa é a história. E o beat, oi? Ai, já deixa a mão pro alto, família. Vê que o jogo é feito. E aí, beat, oi. E aí, beat, oi. E aí, beat, oi. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí. E aí, 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 e aí Agora eu já vou me expressar Ele não entende o que eu falei de bolsa de valores Por isso eu canto para todas as multidões Você não entendeu que nem tudo nessa vida depende das nossas ações Tio, eu gosto muito mais do freestyle, eu toco na ferida Eu sou aquela MC que tem presença diante da batida Sabe o que eu acho engraçado? Enquanto você rima nesse beat, você vem à toa Abra sua mente pra realidade, deboche Não ganhas de rima boa Aí, tá ficando melhor em mandar a minha rima, a famosa freguês Que tu não arrancou nem isso, que tanto grito nem da primeira vez Calma que eu vou te falando Aqui na improvisação Tu insistiu no assunto e quis responder o ataque da inflação Aí tu jogou na cara, eu tenho representatividade no improvisado Valeu, tá confirmado no coliseu, na inflação, teu ego tá inflado Você tem representatividade, mas desce do salto Que se for falar de representatividade, não é maior nem dentro do palco Eu não vou ser do palco e entenda que a gente não é concorrência Eu vou te explicar uma parada, rimana, que eu sou receita A diferença das mona pros mano é uma coisa engraçada, rimana, agora sou raiz Vocês querem competitividade, se ela ficar bem, eu vou ficar feliz Por isso que eu falei, no assunto decorado, a Daviuzinha é líder Tava demorando forjar o assunto e vir com lacração de Twitter Aí, na moral, gostei, vou te dizer O papo é maneiro, mas tu posta no Twitter, 500RT Na criação de Twitter que você tá falando, eu sempre acompanho a batida Que Twitter que você tá citando, onde uma hashtag tá destruindo vidas Só para te entender, sinceramente, cê paga a sentença Tá tomando uma cota, você é horrível Eu sou militante, na presença Ué, então, mas o Twitter é na internet, aí não fode Aí tu fala, nem sempre eu rimo na rua, tu não é a famosa tropa do Discord? Ué, não dá pra entender, tu tá dando papo de moleque É Twitter, é Discord, ou tu fala bem, ou tu fala mal da internet É que eu rimo, sim, no Discord, e eu não tenho vergonha disso Eu vou te explicar uma parada, pois, mano, eu tô no compromisso Foi no Discord que eu me criei, foi no Discord na instrumental E também foi no Discord que eu cheguei muito mais longe que você de ir para o nacional Eu sei que eu não vou arrancar grito, mesmo assim eu vou jogar na cara e na moral Nessa porra eu nem competi, mas você chegou lá no regional? Porque dar vaga no regional não é só prepotência tua Porque pra chegar no regional que eu fui não era internet, tinha que batalhar na rua Terceiro! 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 É, eu quero... Segundo a plantela, a gente vai com a Joao e perguntar para os jurados também Jurados? Três, dois, um Terceiro round, para o Ipa Só tu bich! Essa porra, mano! Chegou um pouquinho de pau OU! 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 Vai morrer ou vai morrer! Botar o money logo que eu viro o HG! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Uou! 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 Satisfação, polideu! Fala assim ó... Ó, 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 ó... Aquela família... 3, 2, 1... Fala mal de MC que rima no Discord Eu vou te explicar uma parada no R.A.P. Tem gente que mora em Roraima Vai ter uma batalha por mês E tem muito mais correria que você Uou! Uou! Eu não falei mal disso pros cria Eu só falei mal da tua hipocrisia Vá pro reto, é na moral Porque tu não decide se tu fala bem ou tu fala mal Então entendam a minha referência Pois no quesito do talento aqui você tá mine Vocês notaram que ele tinha falado de Twitter Hoje você é o primeiro batalhinho preso Na plataforma online Uou! 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 Aí, me fodi Tá vendo rapaziada? Fui puxando tudo que ela tem Ela tem tudo decorada Aí é foda no improvisado Já tá com toda a plateia Ainda só segurando o vácuo Vai tomar no cu e para de ser chorão Eu te explico agora que na improvisação Esse tipo de MC é engraçado MC de Alcatéia Não arranca rima boa e quer culpar toda a plateia Uou! Uou! Hum! 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 Uou! Hum! Hum! 3, 2, 1, Dur fact, 1, Dur damn! Aí, isso que é foda Aqui eu não improviso Eu sou responsável por aquilo que eu digo Mas aí é foda Não sei se eu escutei Pode eu tá se pagando por um bagulho que eu nem falei E tu é muito chato Pô-ta responsável pelo que fala aqui na sagacidade Mas como o que você fala tem uma interpretação Então não fale coisas que geram ambiguidade 3, 2, 1, F1 Ambiguidade, na moral Essa porra parece até legal Não sou otário, não sei o que é ambiguidade Da próxima batalha eu leio o dicionário Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos dar votação Uma votação Vamos lá, votação Silêncio Aí, provas, quem terminou? Quem gostou do segmento, o Schuller Mas pelo contrário, quem prefirou as irmãs da Devilzinha com a barulho 3, 2, 1 Devilzinha pra próxima Barulho pro Schuller